Olá, paz e Deus a todos. Hoje estarei trazendo aqui o hino CCB 388, institulado A Cidade Santa. A gente sabe que a maioria de nós gosta de viajar, alguns têm um desejo de conhecer cidades maravilhosas, capitais que ao redor do mundo, outros ativerem várias vezes e falam da beleza dessa cidade, tanto cultural como natural. Mas, porém, a gente sabe que a cidade, por mais bela que são, qualquer estadia ou vivência nessa cidade, são vulneráveis. Algumas delas estão vulneráveis a terrorismo, a segurança não é 100% garantida e sem falar na vida do dia a dia, que às vezes é corrida, enfim, conhecida até como cidades violentas. E mais cedo ou mais tarde, essas cidades não estarão mais aqui porque elas têm um tempo limitado. E o ser humano, por mais que ele tenha condições, viaja várias vezes para esses lugares, mas um dia não vai poder mais. Por alguma razão, não vai poder estar mais. Porém, o que essa cidade que se refere é da Nova Jerusalém Celestial, da qual falou João no Apocalipse, a visão que ele teve, ele escreveu ali algumas coisas da beleza dessa cidade, mesmo até porque essa cidade era indesvendável pelo homem, ninguém teve lá para ver, mas nós cremos, né? E sabemos que o hino também aqui resume um pouquinho do que é essa cidade. Fala que ela é de incomparável esplendor, que o seu brilho nunca se apagará, e fala dos critérios que é preciso ter, né? Ou seja, crê em Jesus Cristo, no alvo de salvação, adquirir a sua graça para que possa morar permanentemente nessa cidade. Porque essa cidade não é uma cidade de duração limitada, é uma cidade eterna. Não tem violência, não tem terrorismo. Bom, quiserem conhecer mais sobre ela, leiam o livro do Apocalipse, onde fala da Nova Jerusalém. Porque esse hino também, apesar que lá, né, não se descreve tudo. Porque a sua glória é inimaginável e a sua obra é inesquadrinhável. Então o hino traz um pequeno resumo do que é essa cidade. Vamos lá? Na cidade santa do eterno tempo, pecador não poderá entrar. Lá só entrarão os escolhidos ser, para os bens eternos desfrutarem. Na cidade santa, por Deus preparada, um repouso eterno o fiel terá. De eternais riquezas, ela é adornada, e seu brilho não se apagará. A cidade santa do eterno rei, é de incomparável esplendor. Nela habitará quem caminhar na lei, na perfeita lei do Criador. Na cidade santa, por Deus preparada, um repouso eterno o fiel terá. De eternais riquezas, ela é adornada, e seu brilho não se apagará. Grande alegria ao entrarmos lá, sentirá o nosso coração. De eternais riquezas, ela é adornada, e seu brilho não se apagará. E seu brilho não se apagará.